Bom, eu quero fazer esse vídeo aqui, primeiro, porque esse assunto me incomoda um pouco, porque as pessoas são burras. É, e o segundo motivo é porque eu quero ter a certeza de que eu não estou dentro da minha bolha, né? Da minha bolha musical. Então, bora lá. Bom, já decretaram a morte do rock diversas vezes. Década após década, a cada rock in Rio que vai passando também, as pessoas falam assim, ah, o rock morreu, o metal morreu, não sei o que, coisa assim. O surgimento do rock, pra quem não sabe, foi em 1930 e tantos, que eu não lembro agora. Desde os anos 50, já decreta a morte do rock. Mesmo surgindo artistas como Elvis, Chuck Berry, Johnny Cash, Little Richard e bandas como os Beatles surgiram. Toda a história, né, do rock e do metal que foram surgindo depois dessas pessoas, a cada década que foi passando, foram surgindo mais bandas, até a gente chegar onde a gente está. Tendo isso em mente, todas essas bandas que surgiram depois dos anos 50, quando já decretavam a morte do rock, Será que isso é uma verdade? O rock e o metal morreram de fato? Eu tenho que deixar um ponto muito claro. O rock e o metal não, nunca, aliás, não é que não fizeram, nunca fizeram parte da cultura do brasileiro. Ah, mas você tem banda X, você tem banda Y que são muito populares, você tem, é, você tem bandas brasileiras fazendo turnês bem sucedidas lá fora. Verdade, é uma verdade. Primeiro, eu vou falar das bandas que são populares. Elas são populares, mas elas não são como é um funk. Elas não são como é um sertanejo universitário que todo mundo ouve. É uma popularidade meio que pontual. É uma popularidade específica de um tempo específico. Por exemplo, uma banda que foi super popular, Charlie Brown Jr. Quem que é a pessoa que ouve Charlie Brown Jr. com afinco? Mas tipo assim, ouve mesmo, saca? Tá ali todo dia ouvindo. E quando a gente vai falar sobre a banda, é só as mais populares. Ninguém ouve um disco inteiro, ou ninguém ouve sequer outras músicas que não sejam as populares, a que tá na boca do povão. E sobre as bandas brasileiras que tão fazendo turnê lá fora, você já disse tudo, elas tão fazendo turnê lá fora. As turnês bem sucedidas são internacionais, não é aqui no Brasil. Então você pega bandas como Sepultura, Crisium, O Krypta, que é mais recente também. Eles fazem turnê lá fora. As turnês bem sucedidas são lá fora. O Krypta mesmo, que é uma banda bem atual, muito atual pra falar a verdade, elas já conseguiram participar de grandes festivais na Europa. Elas participaram do... Do Exurrection, do Vakken. E o Vakken, ele não é qualquer bosta. Ele é só o maior festival de metal. Ele não é nem um dos, é o maior festival de metal do mundo. Turnês bem sucedidas é lá fora. Turnê de metal é lá fora. Se a gente for pegar festival de música em geral, que eles dizem que englobam todos os estilos musicais, todos os gêneros musicais. Você ali realmente vai ter de tudo em grande quantidade. Menos qual gênero? Rock e metal. Essas daí, ou não tem, ou quando tem, é uma banda de pop que a galera compra como rock. Mas é um pop, cara. É um pop. E isso já diz muito sobre o que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo. Do Brasil, ele não ser um país que tem como cultura o rock e o metal. A gente teve, sim, um pico de popularidade de bandas de rock nos anos 80. Mas numa boa, numa boa mesmo, Cazuza, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Paralamas do Sucesso. Isso não é rock. Compraram que isso eram bandas de rock. Mas não é. É um pop, cara. É um pop que colocaram uma guitarra limpa ali, né? Nem guitarra de sujeito, botaram uma guitarra ali e falaram assim, não, isso aqui é o rock brasileiro. Aí eu te pergunto, o que que essas bandas e artistas que eu acabei de citar tem a ver com Elvis Presley? Tem a ver com Chuck Berry? Com Led Zeppelin? Tem nada a ver, cara. Agora, você que é um artista que realmente fez rock no Brasil, que me veio agora na cabeça, Hal Seixas. Ele fazia rock do Chuck Berry, o rockabilly do Elvis, ele juntava umas baladas, ele juntava pop, ele juntava elementos também da música brasileira no rock, no rockabilly, e funcionava super bem. Tudo isso tinha no caldo da música do Raul, mas nunca deixou de ser rock, nunca deixou de ter influências de rock. Agora, você quer ver como é que o povo brasileiro conheceu o rock de verdade depois do Hal Seixas? Você pode achar a banda ruim, você pode achar a banda uma merda, você pode até falar que ela não é de rock, porque ela também faz essa mesma mistura de elementos, de música pop, música brasileira, elementos de música brasileira, que o rock teve um pico de popularidade no Brasil, muito grande, que aí sim a gente pode falar que o povão começou a ouvir, mas ainda assim foi por causa de uma banda muito específica, não trouxe ouvintes para o rock em geral, mas que foi popular entre o povão, foram os Mamonas. Ah, mas isso é uma... Foi popular. É uma banda que foi fora da curva nessa questão de apresentar o rock, o rock. A gente pode dizer também o metal, porque eles têm uma música lá de metal, mas a gente pode dizer que, para o povão, o rock foi apresentado de fato depois de Hal Seixas. Para você ver como é que os Mamonas foram importantes para a popularização do rock no meio dos anos 90, que aí depois deu espaço para o Charlie Brown e outras bandas aí que foram surgindo ao longo da década de 2000. E eu não quero entrar no mérito de discutir se essas bandas eram boas ou se eram ruins. O fato é, elas foram responsáveis de popularizar, pelo menos naquela época, o rock. A cultura brasileira, ela não é do rock. Ela é do pagode, ela é da MPB, ela é do samba, ela é do sertanejo, do sertanejo universitário e do funk carioca depois que ele surgiu. Então, no Brasil, a gente tem essa impressão de que o rock morreu. Só que como é que a gente pode falar que algo morreu se esse algo nunca existiu aqui? A cultura do rock nunca existiu. Ou então, se o rock morreu mesmo, por que eu estou fazendo esse vídeo? Por que você está assistindo esse vídeo? Por que eu estou tocando? Por que você está me assistindo tocar? Ou então, por que você está tocando? Por que você está aprendendo música? Por que você está estudando rock? Se ele morreu. Por que as empresas, ano após ano, continuam desenvolvendo equipamentos para guitarra? Aprimorando tecnologia? Meu veredito final, o rock, o metal e seus subgêneros estão sim muito vivos, tá? Bandas aí surgem a rodo. É só pesquisar. O problema é só o nosso país que não tem como cultura esse gênero, igual é na Europa, igual é nos Estados Unidos. E tem sim bandas novas, seja brasileira, seja gringa, que são muito boas e estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tá certo? Então é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.